E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Hido Oculto, e bora para mais um vídeo de Life is Strange. E galera, será que esse será o último episódio? Eis a questão. Vamos descobrir juntos, porque eu também não sei. Na real, vocês já devem saber, porque deve estar no título, né? Mas enfim. Vamos olhar tudo, cara. Vamos olhar tudo que tem aqui. Eu gostaria de ter tempo de ir ver esses murais aqui. Mission Murals. Murais de Missão Gabriel Monárez. Será que a gente vai achar alguma arte brasileira aqui? Esse Gabriel Monárez parece... né? História em Frisco. Frisco, já está chamando de Frisco. Já é habituada a cidade. Acabou de chegar, já sabe as gírias. No Zeitgeist, uma história ilustrada. Eu preciso dar um pouco de dinheiro sério nisso. Patrões e doações. Deu o dom da arte. As doações vão direto para o programa de arte da comunidade. Obrigado, Galeria Zeitgeist. Realmente, tem que doar mesmo, galera. Porque a arte pode mudar vidas. Muitas vidas. Principalmente da galera de periferia, que às vezes não tem muitas oportunidades, né? Então, qualquer oportunidade que você puder dar para essas pessoas poderem sair dessa vida... Cara, elas vão abraçar com um carinho imenso. Muito maior, às vezes, do que outras pessoas de regiões mais favorecidas, no caso. Uau, senhor. Um artigo de Danny Lee. The Golden Gate Reporter. Deixe a minha arte em São Francisco. Em The Danny Lee. Sim, eu nasci em um trem da área da Bahia. Literalmente. É uma história longa e incrível que não repetirei aqui. São necessárias drinks para isso. Um brinde à mamãe. Isso pode explicar meu amor obsessivo pela área da Bahia e seu posto avançado de artistas e dissidentes. Apesar do enobrecimento excessivo, os artistas e criadores prosperam independentemente das pressões socioeconômicas... Pois é, é o que eles fazem. Independente das... Galeria como a ZGast e Mikovic Fashion comprometeram-se com uma comunidade diversa e praticaram... Ai, meu Deus. É difícil de ler, velho. E praticaram o que alguns apenas pregam. Continua na próxima página. Ok. Foi difícil de entender, né, galera? Eu também não entendi nada. Desculpa, minha leitura está uma bosta. Eu acho que tem a ver com o frio, tá? É porque aqui está bem frio e eu não fechei a janela. Eu deveria ter fechado, inclusive. A Caça do Verdadeiro em outubro. Visite o famoso USS Malakoda. Aprenda sobre a empolgante história do submarino mais antigo da SF. Aberto diariamente no cais de Kalamath. Kalamath. Ok. Eu amo o quanto o artesanato legal está acontecendo em toda a área da Bahia. Em lago Arcadia Bay. Conheça o artesanato e a história do Shambhala. Aulas semanais com o professor Charles Elick. 25 Miranda Street, Oakley, blá blá blá. Aí tem... Opa, dá pra ver por aqui mais coisa. A Cautic Tours apresenta... Mistério das Ilhas do Pacífico. Turismo de 3 horas na área costeira da Bahia. Visite locais cerimoniais e sepultamento. Descubra as lendas e histórias locais. Diariamente das 7 às 19. Vamos ver o que temos aqui. Oh, que divertido. Sim, o Warren definitivamente iria apesar desse show. História do cinema distopiano. O arquivista cultural Shistian Davin apresenta aulas em um show de clipes cinéticos. Mostrando como a paranoia apocalíptica industrial levou ao nascimento do cinema distopiano mundial. Demetrópolis, A Planeta dos Macacos, A Blade Runner e Jogos Vorazes. A Jogos Vorazes. Outro cinema. Blá 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 blá. Sábado não sei o que. Não sei o que. Vamos ver. Festa de véspera de dia das bruxas, crânios e ossos. Crânio e ossos. E ossos. Enfim. Arte assustadora. Resistados de tinta. Bandas de horror. Espetáculo de meia-noite. Gostosuras e travessuras. A noite e seu era amanhecer. Somente para maiores de 18 anos. 30 de outubro. Quarta-feira, armazém. Blá blá blá. Opa, tinha mais coisa. Droga! Tá difícil hoje. Eu não domino a arte da fala, mas a arte é uma boa representação. Eu tenho uma das minhas mãos que eu tenho que acompanhar com essa arte pretensiosa. Essa arte é de ser com dinheiro sério. Você é muito bom, Cláudio? Bravo na sua entrada. Eu sou a crítica arte da IRISN Magazine. E gostaria de incluir você em uma peça sobre os futuros treinadores em fotografia. Eu vou te enviar os detalhes esta semana, se isso não é bem. Felicidades pela sua peça. Você é Max Caulfield? Eu sou a crítica arte da IRISN Magazine. E gostaria de incluir você em uma peça sobre os futuros treinadores. Oi, moço. Aquele moço lá atrás, ele nem sabe olhar para mim. Deixa eu conversar com ela. Isso é bem. Ah, não dá, né? Tá bom. Galera daqui é muito snob, não olha para mim. É ótimo ler todos esses comentários. Mesmo os meus amigos. Tão inspirador. J. Deist. Não era tão bom quanto a exposição no ano passado. David Foy. Faz com que eu queira começar a tirar fotos. Aidan B. O futuro da fotografia começa aqui. Lisa Sampson. Sampson! Esses heróis escolheram um caminho sem remorso. Thomas Farber. Um grande exemplo de total vigilância. Anthony Case. Os 15 minutos de fama deles estão quase no fim. John Doe. Obrigado. Isso é tão bom. Superior. Inspirador. Steve. Nice. Devo entrar aqui primeiro? Acho que sim, né? Bora. Aqui onde estão as fotos, é isso? Sim. Tem a foto da Max. Da Max. Da Mix. Da Mox. Da Mox. Moça. Tudo bem? Estou aprendendo bastante, aprendendo a voltar no tempo, inclusive. Tão bom que a academia é. Caraca, que legal. Essa é meio idiota. Não, não parece idiota não. Parece bem legal. Com certeza, é muito mais demorado do que fazer uma foto, né, velho? Mas as artes têm igual valor, né? Não devemos medir o valor de uma arte pelo trabalho impresso nelas, né? Porque algumas artes podem ser rápidas e ainda assim muito boas. E inspiradoras, né? E outras podem ser bem demoradas e... Inúteis. Não inúteis, mas... Não cumprirem o papel de uma arte de inspirar ou promover alguma coisa, né? A fuga, as cores. Olha a forma de boca. Isso foi definitivamente filmado com uma câmera de formato médio, usando uma Leica 35mm. Você pode definitivamente encontrar esses detalhes. A história de uma foto, se você sabe como olhar todos os detalhes de uma foto. Oh, isso é tão interessante, Matthew. Eu não pensei que você... Muito interessante mesmo, só que cadê a legenda? Bem legal. Eu tava até entendendo o que eles tavam falando, mas... E se vocês não tiverem, né? Não faz sentido. Eu não entendo a arte. Homem. Olha o nome dele. Homem. Bem, eu tenho que dizer. Essa é a melhor show de Heróis every day que eu vi desde que começou. Todas as fotos dizem muito sobre nossos tempos. Bravo! Sério? É porque ele tá olhando essa imagem aqui ou ele realmente tá gostando de todas as outras imagens? Eu não tô achando a nossa foto. O champanhe faz me pensar de mim e Chloe ficarem fechadas com esse vinho. Hum, não vou conversar com ele ainda não. Tem mais pessoas pra conversarem comigo aqui, não olhando pra minha cara. Eu sei que é meio simples, mas eu encontro isso assustador. Certo? A print instantânea faz ela parecer... Quem é o artista? Moço, você não vai falar comigo? Oh, ei! Você é o que entrou no self-portrait. Ou, na verdade, você chama ela selfie. De qualquer forma, eu estava muito impressionado com como você subvertiu ela para fazer todos os seus fóruns de fóruns de foco. Eu acho que eu tenho que se acostumar com a ideia de fóruns de fóruns de fóruns de fóruns que eu não quero comer. O que? Você não quer comer isso, Max? Por quê? Eu quero. Dá um pra mim. Na real, eu quero comer qualquer coisa. Isso que é verdade. Meu moço, você parece suspeito. Você está querendo roubar alguma coisa? Uma mocinha, um cara dando dinheirinho para um morador de rua. E aí, moço? Legal. Ah, é só eles. Repete a mesma coisa, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, moço. Ai, meu Deus do céu. Ele falou que ele poderia ter feito muito melhor. A exposição está ruim, uma imagem feia. Todo dia. Você deve ser o herói todo dia do Blackwell. Deus, eu amo arte. Oi, e aí ela está para salvar o dia. Oi. Você fez isso, Max. Max, você é um artista real, pelo menos, para hoje. Não. Meu Deus do céu, Max. Ah, eu não conversei com o professor, professor, não. Com o diretor. Ah, eu não sabia. Eu deveria ter conversado com ele logo, né, velho. Meu controle está tremendo mais que vara verde. Max! Chloe! Espera! Ei, você está bem? Nós te perdemos por um minuto. Eu estou bem. O jet lag. A alta alta. Eu acho que você é um maluco. Vamos lá. Por favor, responde. Max, você viu o tornado? Está vindo! O que? Eu não sei. Chloe, onde você está? Estou tão assustada! Estou por cima do beach! Chloe, você pode me ouvir? Olá? Olá? Oh, meu Deus! O tornado foi real. Por que eu não consegui nada? Chloe não morrerá. A Arcadia Bay vai ser destruída. O que isso significa? Significa que... A Chloe tem que morrer? Por favor. Alguma coisa na linha temporal não deveria acontecer e está acontecendo. Por isso que está acontecendo isso, né? Por isso que esses problemas estão surgindo. E a única coisa que eu posso pensar é que a Chloe realmente tem que morrer. Porque todas as vezes a Chloe morre. Ela morreu quando a gente começou a voltar no tempo. De nada. A Chloe não morrer de novo. Eu tenho que salvar ela. Por que? Eu não entendo. Sendo que seria mais fácil... Não, mais correto seria a gente deixar a Chloe morrer. Porque se a gente deixar a Chloe morrer, talvez a gente consiga consertar tudo, né? Dar um fixado na linha do tempo. Como eu estava na escola. Focar na foto. Ah! A gente vai voltar no tempo! Meu Deus! Será que a gente vai fazer a Chloe vir com a gente aqui para... Para esse festival aqui? Cadê o diretor? Eu não posso conversar com você? Oh, carequinha. Poxa, senhor salsicha. Tá, vamos... Hum, eu achei que dava para conversar com ele. Que droga. Perdi a oportunidade mesmo, né? Merda. Desculpa, eu gostaria de te perguntar algumas perguntas sobre o seu trabalho. Desculpa, mas... Desculpa, deixa eu... Eu só preciso me concentrar aqui para me voltar no tempo, por favor. Ah, eu sei o que tem que fazer. Opa! Deu certo? Nossa, pior que tem um monte de foto na minha frente, né? Tem um monte, um monte, um monte de foto. Tem um monte, um monte, um monte de foto. Tem um monte, um monte de foto. O que está acontecendo agora? Me parece que a realidade está... ... se separando. O que eu estou fazendo com o tempo? A foto? A minha frente foi tão perfeita. Eu vou acertar que eu preciso estar em Arcadia Bay. Não em San Francisco. A foto está sem perder. Então, você vai... ... destruir essa foto? Aí você não pode entregar pro Jefferson, ou você não vai ganhar o HeróI? Meu Deus do céu. Eu só tenho que fazer uma mudança simples, então eu não vou terminar em San Francisco. Simples. Como é que adianta você estar aqui em Arcadia Bay e você vai morrer do mesmo jeito? Chloe vem primeiro. Ela não poderia simplesmente levar a Chloe, sei lá, falar, por favor, vamos levar a Chloe, ela é minha amiga. Nossa, o Jefferson... Voltou. O Jefferson pegou ela, então? O Jefferson... Hã? Oh! Ela está presa de volta. Oh, porra! Deus, não! Estou de volta aqui de novo? Eu pensava que eu ia fixar tudo o que você disse, Max. O que? O Jefferson deveria estar em abertura, não aqui. Jesus. É como se você estiver de volta na minha classe. Você ainda está em espaço. Você pode ser legal se você tivesse uma de suas patentes selfies agora. A transformação entre o antigo Max. E o novo Max. De qualquer forma. Respira a minha pergunta, por favor. Começa a maldita e morre. Boa resposta. Boa resposta. Eu achei uma boa também. Meu Deus! Ei! A sua palha está morrendo. Provavelmente te deu muito grande uma palha. Desculpe sobre isso, Max. Mas considerando que você está a morrer. Uma palha é a primeira... Nossa, a gente vai morrer, será? Não, não vai morrer. Morta. Não dá pra sovar todo mundo, Max. Você é iris. Essa dilação, como um abertura. As fotos que você está fazendo de mim agora. Muito mal, você pôs o seu dono. Você poderia ganhar o contato, mas você destruiu seu próprio fotógrafo. Nossa. Caralho. Olha o tornado. Uou, você viu o que loucura está fora? Como eu disse, algo estranho. É aquele medo. Max, é uma honra trabalhar com você nessas sessões finales. Espero que essas imagens sejam apreciadas pelo que eles realmente capturam. A perdão... A jovem. Pelo menos... Esse é o último discurso que você tem que ouvir de mim. E eu não sei mais. Não sei mais, por favor. Sr. Jefferson. Por favor, não faz isso. Se você não sabe o que acontece... Espere. Espere, Max. O que eu posso fazer? Meu Deus! E agora? Por favor... Não faça isso! O que eu posso fazer? Eu prometo que essa dose final não vai funcionar. O que? David Madsen. Ele está fora de caldo. Eu sempre odia aquele f*** fascista. Todo mundo do Blackwell fez, certo? Ok... Vamos tentar isso uma última vez. Espera... Espere... Posso... Posso... Posso, por favor, pedir uma última... ... requesta? Oh... Você me pegou, Max. Como eu posso negar aquele cara? Apagar as luzes? Uma última foto? Um pouco d'água? Tocar uma música? Apagar as luzes? Uma última foto? Um pouco d'água? Tocar uma música? Apagar as luzes? Mas... Eu acho que você finalmente aprendeu de mim. Parece que ele é bem burro mesmo, né? Conquista alcançada em quadrado. Olha só. A gente ganhou uma conquista por ele ter tirado uma foto. Ahn... Eu prometo... Essa última dose... Isso... Não mudou nada, é isso? Não mudou nada, né? O que? Não, não mudou nada. David! Cuidado! Como? Como você sabia disso? Como você sabia disso? Não, David! Que porra é essa? Você deu um tiro na parede? Ai, David! Ai, David! Caralho, David! Que porra é essa, meu amigo? Pera, pera. Ai, não dá pra avisar mais. Ah, então... Eu acho que não era a foto, né? Deve ser alguma outra coisa. Meu Deus do céu, tá dando errado isso aqui, hein, velho? A Max tá morrendo quando a gente voltando no tempo assim. E eu te prometo. Tá, 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 tá. Vai, vai, vai. Apagar as luzes, a última foto... Apagar as luzes? Apagar as luzes? E você não interessa apoiar as luzes? Eles me tornam. Então, eu não vou olhar para a foto. Agora... Você está pensando como um fotógrafo real. E eu não quero que a sua última memória seja uma luz ruim. Ok, ele já pegou o negócio. Tudo bem. É... Mas ele não desligou todas as luzes? Eu prometo. Essa última dose não vai funcionar. Não mudou nada. O que? Não mudou nada. David, cuidado! É hora de desligar o diabo, ok? Meu Deus, ele deu na nossa cara! David, cuidado! Ah, não adiantou nada, né? Eu tenho que avisar no momento certo. Eu acho que é isso. Eu tenho que avisar no momento certo. David, cuidado! Ah, não mudou nada. Eu não sei o que tem que fazer não, na real. Vamos, talvez não sejam as luzes. Talvez não sejam as luzes. Água. Água. Ele vai ter que ir lá do outro lado, na pia lá, né, para pegar. E eu te prometo. Água. Deve ser água. Tocar uma música. Uma música para ele não ouvir o David entrando! Por favor, pelo menos, tocar alguma música. Para que eu possa fugir. Mesmo no final, você ainda é um sonho, Max. É uma boa traição. O que tá Cupido? Dando porra! O que? Eu falei sobre o David! O que? 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 Oh, David, mete bala nele. O que eu posso fazer diferente aqui que eu não tô vendo? Será que não é a música? Ai, caralho, mano. Que decisão difícil. Será que não é a música mesmo? Porra, David, você tá dificultando a minha vida, David. Um pouco d'água. Ah, a água tava aqui. Nossa, que tampinha vagabunda aquela. O bico, né? Bora, David, bora, David. Faz alguma coisa, mete bala na testa desse filho da puta. Faz alguma coisa, tira na perna dele, sei lá, David. Ai, meu Deus. Eu prometo. Essa última dose não vai doer. O que? Avisar, avisar. David, cuidado! É hora de citar a perna dele, ok? Ai, cacete de agulha. Não era isso, né? Tá, calma. Ah, avisar ou... David, eu não sei, David. Você não me ajuda. Empurrar. Boa, David. Boa, David. Boa, David. Jefferson, está terminando. Você não vai me parar. Ah, ele correndo. David Manson. Claro. Bem, isso é o que você ganha por jogar copo. Uma real boleta. Jefferson, está terminando. Você não vai me parar. A garrafa? Não, David. Que isso? Ele errou. Pô, David, aí você está trolando. Você não vai me parar. David, pique aquela mesa. Sim, senhor. Sim, senhor. Cara, isso é cômico. É cômico e trágico ao meu tempo. Você vai me parar. É como você está indo agora. Acabou. Acabou. Ai, Deus. Tá difícil, David. É over. E eu tenho que salvar o David, né? Nice, eu salvei o David. Quem que salvou quem, David? Agora ficou difícil a situação. Oh, Lord. Max. Você está bem? Você está bem? Você pode me mover? Sim. Obrigado, David. Obrigado. Não me agradece. Meu Deus do céu. Você me trouxe aqui. Acabou com ele, David. Acabou com ele, David. Acabou com ele, David. Acabou com ele, David. Cuidado, David. Você não sabe usar arma. Ele sabe, aparentemente. Isso. Dá um soquinho na cara dele. Para dar amortecida. Para dar amortecida. Para dar amortecida. Para dar amortecida. Except for que você esteja indo para a prisão para sempre. Ou pior. Mr. Jefferson. Agora é o seu turno de ser capturado em um momento. Salve, Chloe. Ele arruinou tudo. Incluindo todas as minhas fotos. Pois é. Warren. Sim. Eu posso usar aquela foto que ele pegou de nós. Graças a Deus, Warren. Graças a Deus, Warren. Carai, véi. Mas... Só... Eu quero arruinar todas essas fotos. Eu odeio me olhar assim. Ok. Tô ligado, tô ligado. Será que ela morreu? Ah, mas a gente vai salvar ela. A gente vai voltar lá na festa. Olhar. Ok, ok. Tá queimada aqui. As fotos estão aqui. A câmera. A câmera. Ok, vamos conversar comigo. Exato, ele tem que procurar mesmo. Eu nunca desconfiei. Eu nunca desconfiei. Eu nunca desconfiei o seu professor. Ele não era um professor real. Ele apenas... Queria fazer uma leitura. Foi parte dos seus planos. Exato, a gente contou. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu tratava a Kate como porra. Eu sei que ela é uma boa pessoa. Mas eu não. E espero que eu possa lhe dizer isso logo. Eu também. Eu também. Eu acho que isso iria fazer ela muito feliz. Sim, deixaria mesmo. Eu acho que o Nathan Prescott era um ato. E ele apenas esperava muito tempo para neutralizar ele. Jefferson já fez. Eles tinham alguma coisa estranha. E o seu filho do pai do filho do filho do filho. E o que aconteceu aconteceu. Mas Nathan matou Rachel e Jefferson tinha que usar ele como um escapamento. Esse percão estava tirando toda essa coisa do meu nariz, também. Eu poderia ter parado ele e Nathan, se eu não... Eu não era tão estúpido. Não. Eu disse ao princípio Wells que Nathan tinha uma arma e quase a usava. Mas ele não queria me acreditar. Eu deveria ter sido mais ouro. Nós todos fazemos decisões que nos negamos. Mas eu tenho que admitir que eu estou impressionado por você. E Chloe. E a sua investigação. Eu tive todos os jogos de alta tecnologia. Você tem um outro. Pois é. Ela aprendeu com você. Cara, eu vou falar. Ela aprendeu com você. Talvez ela aprendeu com você. Eu acho que ela aprendeu apenas como odiar minhas corações. Vocês ambos tiveram um começo difícil. E eu sei que não foi fácil. Eu não vou fazer nenhum desculpas para o meu comportamento. Eu tentava ser um bom soldado, mas... Eu não era tão grande. Eu tentava ser um bom pai, também. Mas... Quando Joyce me derrubou... Eu não tinha nada. Sinto muito. Eu estava chateada. Eu estou muito desculpa sobre isso. Eu não queria isso acontecer. Eu nunca deveria ter設ado essas camas de surveillance. Nós mantivemos todos esses dados. Eu vou dizer à Joyce que eu estava errada sobre você. Ela amava você. É bem óbvio. Isso é verdade. Ela ama mesmo. Eu tento não usar o meu serviço como uma desculpa, mas... É difícil de vir à casa depois da guerra. Eu sei. É verdade. Isso é verdade mesmo. A gente não sabe o que importa o que é a vida. Except for Joyce. Ela me deu esperança. Uma nova vida. E você salvou a minha. Chloe... Ela... Ela estaria orgulhosa de você. Eu só quero ver ela segura com a sua mãe. Eu prometi a Joyce que eu iria ver uma câncer de família. E eu vou começar por me desculpar a Chloe. Eu não esperava ela me chamar pai, mas... Talvez ela me parar de chamar step-douche. Pois é. Então, onde é a Chloe? Meu Deus. Meu Deus. Eu vou contar a verdade. David. Chloe está... Está morta. Isso não aconteceu. Você não pode... Não, Deus. Não a Chloe. Max, você está seguro? Você... Sim, eu... Eu vi... Eu... Eu vi... Um... 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 Meu Deus, cara Acabou com ele, né, velho Ah, e eu imaginei que ele ia fazer isso Eu imaginei Mas eu queria ter certeza de que Seria melhor mentir ou não É melhor mentir Eu não quero que ele mate o Jefferson O Jefferson merece sofrer muito mais Será que eu posso tirar uma foto antes? Que maluco O que eu tenho feito? Todo o tempo que eu perdoei com certeza Será que foi nossa culpa, tá ligado? Ou ele não ter descoberto antes? Acho que não, né Será que tinha chance de a gente não ter falhado Não ter feito ele sair da casa dele? Eu acho que tinha Max O David tá ferrado se essa linha do tempo continuar desse jeito Porque ele matou o Jefferson com ele amarrado, né Ele vai ir preso Isso não vai ajudar nada a Joyce Então, eu não sei Provavelmente a gente vai A gente vai voltar na foto lá do Warren e tudo mais Então essa linha do tempo provavelmente não vai existir Mas ainda assim eu acho que eu vou voltar Porque eu não quero deixar desse jeito não Posso tirar uma foto antes? Não sei se é o melhor realmente porque, né Deixa eu só dar uma olhadinha em tudo aqui Sem armas O Frank não é uma pessoa ruim, mas Ele não pode estar em desculpa sobre as drogas que ele matou Meu Deus O Nathan que matou a mina que ele gosta Parece que o Jefferson estava planejando uma grande renovação de segurança Com o Prescott Cash Sistema de vigilância residencial Straudraugs Seis câmeras e drones paranômicas Dermonitor de HDTV Deck de vários controles Blá 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 Ninguém teria procurado por Nathan's body com isso Empresa Big Bus Passageiro Nathan Prescott Descrição Los Angeles É... 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 Ninguém teria procurado por Nathan's body com isso Ah, é porque ele fez... Ah, ele fez como se o Nathan tivesse fugido Saquei Você não irá ir, Jefferson Para qualquer um de nós, Jefferson Oh, Chloe Eu vou salvar você Por a última vez Jefferson tinha muitas mulheres que teriam totalmente opostos para ele Pois é, isso é verdade, né, velho Mas ele não queria que eles tivessem escolha Exatamente, ele não queria que eles tivessem escolha, né Bom, eu vou voltar no tempo, galera Mas a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Eu sei que vocês vão ficar meio pistolas comigo Mas parece que tem bastante coisa para a gente fazer ainda Então... Eu vou... Eu acho que dá para voltar, né? Eu imagino que dê para voltar A gente vai fazer isso no próximo vídeo, certo? A gente vai ver o que acontece Se a gente fizer ele não matar o Jefferson, né? Então, muito obrigado, galera Por quem assistiu esse vídeo aqui Parece que esse daqui não é o último mesmo O último vai ser o próximo, provavelmente E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha aí Porque isso é muito importante, o canal continua crescendo E é isso, valeu, falou Espero você na próxima E... Fuuu